Todos os poetas que aqui passaram Homenagearam o meu Paraná Em suas canções acharam argumento A todo momento para relatar Viram nossos rios de águas cristalinas E até emociona quem passa por lá Lindas cataratas do rio Iguaçu E a Itaipu do rio Paraná E a vila velha com planta beleza Só a natureza pode desenhar Não fica pra trás a matar a alcália Onde cantam as gralhas lá nos pinheirais E quem já passou sobre a ferrovia Que liga a barria de Paranaguá Ficou encantado com as grandes obras De túneis e curvas que existem por lá Entre as riquezas de nossa cultura Retrata a figura no potencial Pois em Curitiba todas gerações Formam tradições dessa capital As lindas meninas que ali existem Trazem no semblante feição natural Pois a bela imagem que elas nos passam É beleza rara que não tem igual Nosso Paraná de belezas mil Orgulha e acolhe todos os brasileiros A população completa a história Fica na memória um povo hospitaleiro Os paranaenses de grandes conquistas Entram nessa lista todos pioneiros A nossa homenagem é de coração A todos os irmãos do Paraná inteiro Eu deixo a vida deslizar na boa Igual uma canoa Estou arrodando ao sabor das águas Embora às vezes me dá uma revolta Tantas coisas tortas E eu não poder fazer nada Porém se às vezes a tristeza mola Pego na viola e afasto as mágoas Já que não posso consertar o mundo Respirando fundo Deixo que a mente divaga Já que não posso consertar o mundo Respirando fundo Deixo que a mente divaga As vezes eu penso que é melhor Ser surdo Com tanto absurdo Que a gente tem que ouvir Tantas mentiras da política Da que nunca faz nada Pra que se possa aplaudir Pobre, doente, piorou, já era Vila de espera até pra UTI Que a bandidagem solta é quem lidera Impunidade impera Já não tem pra onde Que a bandidagem solta é quem lidera Impunidade impera Já não tem pra onde Se não me encontro e nem me acostumo Com os novos rumos Desta vida tão moderna A solução pra mim é radical Voltar a ser igual O homem antigo das cavernas Viver aonde a vizinhança é unida Mala perdida sai notícia externa A linha azul vermelha e a amarela É natureza bela que somente Deus governa A linha azul vermelha e a amarela É natureza bela que somente Deus governa Com a multidão eu seguia Entre as trevas e a luz Pelos caminhos da vida Também carregando a cruz Com a minha cruz pesada Vencido pelo cansaço E sentindo um fracassado Um gesto desesperado Da cruz cortei um pedaço Em um vale entre os montes Uma voz deu um aviso Façam das cruzes as pontes E entre em meu paraíso Com meu pedaço de cruz Tão triste e abandonado Era o fim da jornada Com a minha cruz cortada Não alcancei o outro lado O manto do céu se abriu Formando um raio de luz E nesta hora ouvi Chorando a voz de Jesus Quando você caminhava Quando você caminhava Ao seu lado eu segui seus passos Oh, minha alveia perdida A cruz que te dei na vida Porque cortou o pedaço Eu te perdoo por teu pecado Vem caminhando aos meus braços Me dê a cruz Mesmo que eu pedaço Que suas trevas se transformem em luz Me dê um abraço, meu filho Eu sou Jesus Mas somente foi um sonho Nessa hora eu acordei E fiquei tão comovido Também me regenerei O meu sonho foi tão lindo Conversando com Jesus Conformado com o destino Nessa vida vou seguindo Carregando a minha cruz Já cansado de ser massacrado O povo irritado não mais acredita Só promessa de prioridade Na realidade é bem poucos que habita Vejam bem entre os deputados Dentro do Senado Vicena esquisita A vitória de um fim de jurado A vitória de um fim de jurado Alguém dançou chachado completando a fita A vitória de um fim de jurado O pior é ter que aceitar Pra marmanjo mamar segurar a cablica A vitória de um fim de jurado Quando chega a pessoa honesta Olha o gordo Protesta pra ela cair A vitória de um fim de jurado No paió onde há muitos ratos É difícil pra um gato tirá-los dali Um trabalho de inteligência Partiu com frequência lá da CPI Foi só pena que voou da peteca Dinheiro da cueca teve que sair O andu que foi bem preparado Inocente e honrado não pode engolir Francamente não estamos aguentando Ver gentileçando é o que mais refiro Que vergonha essa onda não passa Só suja uma praça esse bando vampiro Sempre sobra pra quem paga em custo Que até dá desgosto quando eu confio Estamos sendo igual bicho de caça O que anda acontecendo com você meu bem? Qual é a razão dessa mágoa que traz escondida? Você mudou completamente nossa relação Veste seu roupão de banho Pra se proteger Finge estar muito cansada E vira para o canto Eu me esforço pra esconder meu pranto Eu me esforço pra esconder meu pranto E amanheço sem amar você Há tempo eu venho notando Este seu jeito estranho Se antes você nem ligava Pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo Nas horas que eu mais preciso Abra um jogo paixão Será que um outro Adão Entrou no meu paraíso? Você já não é mais a mesma Quando vai deitar Neste seu roupão de banho Neste seu roupão de banho Pra se proteger Finge estar muito cansada E vira para o canto Eu me esforço Eu me esforço pra esconder meu pranto E amanheço sem amar você Há tempo eu venho notando Há tempo eu venho notando Este seu jeito estranho Se antes você nem ligava Se antes você nem ligava Pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo Nas horas que eu mais preciso Abra um jogo paixão Será que um outro Adão entrou no meu paraíso? Eu sou caboclo do mar O mundo é meu rincão Convivo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria Alegria do caipira Viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria Alegria do caipira Viola, raiz e sertão A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão No meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tenho porco no chiqueiro Na baia meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão No domingo vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Todas manhãs eu agradeço a Deus Todas manhãs eu agradeço a Deus Um novo dia para eu contemplar Um passainho que é vizinho meu Me dá bom dia com o seu cantar Todas manhãs eu agradeço a Deus E o roceiro que é meu grande irmão Eu não esqueço de quem vai sofrer Plantando trigo pra me dar o pão Tô meu mansinho e eu nem percebi Deus veio na noite olhar a plantação Deixou sua bênção que caiu aqui Aqui na roça do meu coração Todas manhãs eu agradeço a Deus Pois tenho a chance de repomeçar Pois tenho a chance de repomeçar E dar perdão a quem me ofender Se eu errei irei me perdoar Todas manhãs eu agradeço a Deus Minha família que tem união Nossa casinha que é um sonho Não tem conforto mas tem coração Eu nunca esqueço que Jesus falou Eu sou a paz que vai em cada irmã Pra onde vai esse rebanho E pra nós todo eu peço é compaixão Todas manhãs eu agradeço a Deus Todas manhãs eu agradeço a Deus Todas manhãs eu agradeço a Deus Minha família e os amigos meus Todas manhãs eu agradeço a Deus Todas manhãs eu agradeço a Deus Todas manhãs eu agradeço a Deus Minha família e os amigos meus Eu vejo um carro de boi Cortando o velho estradão Vai levantando boeira Deixando marcas no chão Carregando a colheita O fruto da plantação Saudade bate no peito Lembranças do carretão O velho carro de boi Era dono do estradão Progresso foi o carrasco Desta minha profissão Hoje tudo é rodovia Onde passa a caminha Transportando a saudade E a carga da evolução Quando vejo um boi de carro Sozinho lá no brotão E um carro de boi E um carro de boi Jogado no fundo do mangueirão Na mente ouço o gemido E a cantiga dos tocão E a chibata do destino Cortando meu coração Cortando meu coração Hoje sou velho carreiro Ruminando a sol Ruminando a solidão Encostado no meu canto Igualzinho carretão A vida tem me enxuchado A vida tem me enxuchado Com a ponta do ferrão Dê saudade Dê saudade dos meus tempos Por que não me disse logo Ingrata Que seu amor era farsa pra mim Teria esquecido logo seu beijo E hoje não sofrerias assim Se quis apaixonar-me primeiro Para depois me deixar sofrer Hoje neste abandono sozinho Sem teu amor prefiro morrer Por que? Por que? Por que? Que hoje me dá o desprezo Por que? Por que? Por que? Quando me esquece Agora não sei viver sem você Amor é igual um pé de roseira Depois de criar raízes não sai mais Sai o suspiro longo do bem Porém esse amor profundo não sai Porque deixou esse amor crescer tanto Para depois deixar-me assim Hoje sou como pobre andorinha Voando por este mundo sem fim Por quê? Por quê? E hoje me dá o desprezo, por quê? Por quê? Por quê? Agora não sei viver sem você Música Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Rocei o pasto e consentei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seis No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa barrida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, arranca-pombo e bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Você vai pra minha terra Dá lembrança aos meus amigos E diga pra minha mãe Não ter coitado comigo E diga que eu vivo bem E que moro na cidade O que tá me judiando É a marbata da saudade Se encontrar por uma causa A mulher que eu mais amei Não diga quem me encontrou E não me sonela Odeia um pobre desmola Eu não posso mais cantar Até fiz um juramento Não posso mexer no pinho Mas aumenta o sofrimento Sinto saudade da velha E também dos seus carinhos Saudade do amanhecer Do cantar dos passarinhos E diga pra aquele povo Que esta saudade me mata Eu não volto Ou vai pra lá Pra não matar Aquela ingrata Que esta saudade Numa noite serena e escura Quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me deste um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua Testemunham que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai que sorte, infeliz e cruel Estou casada Seguir-te não posso Porque assim exige além Quero ser sincera ao meu esposo Mas em silêncio por ti sorei Ao estar nos braços de outro E o remorso a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não és minha Nem de outro será Música 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 A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Música Música As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Música Eu já conservei relógio a meia-noite no fundo da água Música Sem levantar o tapete com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco Música Vai pagode vai pagode encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Música Gavião da minha foice não pega pinto Música Também a mão de pilão não joga a peteca O cabo da minha enxada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua na fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola minha viola cabalete do pau preto Morro com você nos braços de joelho lhe prometo Viola minha viola de jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza vivo abraçado nela Minha viola divina eu ganho a vida com ela Música Na velha fazenda lugar que morei Até completar minha maioridade Após alguns anos que me ausentei Hoje estou aqui pra matar a saudade Voltei pra rever meu querido recanto Lugar que passei a minha mocidade Mas quando avistei o velho casarão Vi sobre o telhado se pós de São João Expandendo dele a sua identidade Ao entrar na casa já toda em ruínas Pulsando encontrei numa velha gaveta Cabeças de palha, pedaços de fumo E um carnivetinho de marca gordeta Carvão do braseiro em cima da taipa Do fogão de lenha já meio campeta O meu desalento na hora foi tanto Lembrei do poeta Batista dos Santos Ao ver sobre a chapa a chaleira preta Na piquinha d'água não vi mais a tábua Aonde mamãe nossas roupas lavava Um pouco pra cima do trilho da pica O varal de arame também não estava Do porão da casa foi levado embora Toda ferramenta que papai usava Somente o pilão feito de cabriúva Estava exposto sobre sol e chuva Pois ele a ninguém jamais interessava O jardim que havia em volta da casa Tudo abandonado coberto de mato O pé de roseira não existe mais Morreu sufocado pelo arranha-gato A velha carcaça do carro de boi Foi deteriorado pelo tempo ingrato Vendo a cada canto pedaços de sonhos Para não ficar ainda mais tristonho Eu vou encerrar por aqui meu relato Eu vou encerrar por aqui meu amor Eu vou encerrar por aqui meu amor Eu vou encerrar por aqui meu amor O rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e traje de labrador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça igual um botão de flor Achando a moça tão dela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor Quero ser o seu amor A mocinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um mendigo conformado Você com essa viola não vai vir atrasado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado Só transou com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namora o pé rapado O rapaz muito educado Então disse pra menina Andou com esta viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa de uma falsa grafina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chamei como quiser De caipiro ou de doceiro Esse chapéu representa Um troféu de boiadeiro No largo desta viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Quer ouvir receber meu dinheiro Comprar melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Em que lima deve eu ler Um leiteiro garancioso Enganava a freguesia Misturava Misturava água no leite Para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Não há nada Não há nada neste mundo Que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Aguado por sua vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado É muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco O que observava a trapaça Parece que ele dizia Espiando da vidraça Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mas um dia O macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonha do homem Por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro Nem um centavo salvou Sentou na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico de pressa E mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Que destino foi o meu Que destino foi o meu Que destino foi o meu Ai, ai, ai Vamos chorar Nossa mágoa Oh, meu coração Ai, ai Não dá pra aguentar Sem choro Tamanha paixão Oração Oração O golpe que recebemos Nos deixou doente Chora 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 Aquele adeus inesperado Massacou a gente É impossível É impossível ficar É impossível ficar Sem choro E sem queixas Quando a pessoa amada Por outro nos deixa Gente, essa tal de paixão Dói demais Recordações vão chegando Logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão Gente, essa tal de paixão Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Essa noite Vou quebrar a regra Vai ter febra quebra Quando eu chegar Meu amor vai decidir agora Se ela vai embora Ou se vai ficar Se ficar tem que ser do meu jeito e os meus direitos eu vou exigir Afinal eu sou seu marido, é uma injustiça o que faz comigo No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá, eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente, é muita tortura meu bem pra quem ama Me invade um desejo louco, vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho, nem que eu ponha a nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá, eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente, é muita tortura meu bem pra quem ama Me invade um desejo louco, vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho, nem que eu ponha a nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti, nem safera existia mais Só a figueira estava ali Virou o passo onde eu morava, eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo, num instante então decidi Fui até a sede da fazenda, fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo, lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes, e encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus pratos já estão cansados Mas eu vou construir tudo como era antes, mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os viseiros, vou fazer nova lente um mercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo, escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente e o leite das vacas tirar E papai sentado na baranga, fica olhando o gado passar Mamãe pega um frango caipira e prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado A fria madrugada se consome Passei mais uma noite de plantão Olhando a toda hora Se não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar meu nome Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tirem da sua marca penitência O quanto eu te amo Sabe, eu sabe Me ligue com a máxima urgência Se não conseguir achar meu telefone Se você não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar meu nome Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tirem da sua marca penitência O quanto eu te amo Sabe, eu sabe Me ligue com a máxima urgência Para chegar onde estou Foi uma dura jornada Confiando em meu talento Comecei a caminhada A procura do sucesso Andei por trilho e picada Passei por cima de cobra Desando em terra minada Passei curva e subida Barreira e encruzilhada Fui caindo e levantando Livrando de emboscada Empunhando a bainha Me defendia da espada As pedras que o inimigo Atirou na minha estrada Serviram de alicerce Para fazer minha escada Lutando eu fui subindo Sem ter receio de nada Mostrando fibra e raça Fui fazendo a derrubada O inimigo foi vendo Sua luta fracassada Eu vi a minha estrela Brilhar no fim da parada Com a chuva do sucesso Minha roça foi molhada O fruto que estou colhendo Foi semente bem plantada Ainda tem muita gente Me preparando cilada Querendo seguir meu rastro Mas eu não deixo pegada No meu reino ninguém entra Minha porta é bem trancada Quem entrar no meu riacho Bebe água envenenada A luz da minha estrela Só por Deus ser apagada Quando chega a primavera Eu vejo minha tapeira Toda enfeitada de flores A rosa me faz lembrar Do porto Paranaguá Aquele linho de amores Da igreja do Rocio Onde o Romero pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocio cristalino Toda noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza floresceu Num lindo campo de rosas Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali erguei no santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atendeu Como o orvalho que caiu Santa Virgem do Rocio Este nome recebeu Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros Nossos irmãos brasileiros No porto Paranaguá Ao deixarem o navio Vão a igreja do Rocio Suas bênçãos implorar Pedindo felicidades Pedindo felicidades Pedindo felicidades Que acabe a tempestade E desaba sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca parte o pão Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Vós não cansais de mostrar Pela graça recebida A lembrança prometida Os Romeiros vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Que um dia foi proclamada A lembrança prometida E o mar A lembrançaboat A parede fumaçada, lá por dentro do ranchão Carne de bicho mateiro, no mormaço do fogão A taiva torco de brasa, lá na trem com panelão O tempero da comida, a cheira em todo casarão O caboclo está contente, lá no fundo do sertão A chupana é de barró, armação feita de pau É um castelo do caipira, morada do capial O bicho mateiro desce da capoeira fechada Gavião voa de fasto, preparando a emboscada Onça rugina a montanha, o boi berra na invernada Tem capivara criando, lá no meio da porcada Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada A chupana é de barró, armação feita de pau É um castelo do caipira, morada do capial A paca vem no carreiro, o capial tá na mira É no baque da laporte, a caça deita ele tira Adora uma caçada, mas não dispensa um gatilho Ele só anda descalço, marra calça com embira Ser doutor é muito fácil O difícil é ser caipira O difícil é ser caipira, mas não dispensa um gatilho Foi num belo mato grosso, há vinte anos atrás Naquele tempo querido, quem não volta nunca vai Nas matas onde eu caçava, na cidade de Cochim Hoje volto arrepentido, para meu antigo lar Abatido é como ouvido, com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro, que está grande como o que Mais emenda, que até hoje nos separa A terra ficou molhada, no pranto que derramei Que saudade pede cedro, do tempo que eu te plantei Que saudade pede cedro, do tempo que eu te plantei Onde chora a ventania, príncipe a solidão Fiz um ranchão de madeira, na sombra de uma figueira Morada de assombração Quando a lua desce cheia, quase tocando o brajão Caipora solta, subiu, chega a dar arrepio Nas quebradas do grotão Meu sertão é um paraíso, onde leva a vida mansa Entre uma pescaria e outra, é que o capial descansa Muitos dizem que é lenda Mas digo não é mentira Por incrível que pareça Já vi mula sem cabeça Brigando com corupira Mesmo assim dali não mudo Outra vida não me inspira No conforto da cidade Eu vou morrer de saudade Deixe meu mundão caipira Meu sertão é um paraíso Onde leva a vida mansa Entre uma pescaria e outra, é que o capial descansa Eu aqui vivo tranquilo Sou meu patrão, sou meu dono Não dependo de salário Não quero ser milionário Dinheiro me tira o sono Dinheiro me tira o sono Numa ceva de traíra É o meu cotidão, é o meu cotidiano Na atulha do meu ranchão Mantimento é de mundão Fartura pra todo ano Meu sertão é um paraíso Onde leva a vida mansa Entre uma pescaria e outra, é que o capial descansa Música 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 Uma porteira que existia onde eu morava Quando a noidinha chegava, ali toda a vizinhança Contando histórias, felizes se reuniam Junto à porteira que um dia viu raiar a minha infância Ficava ao lado de uma estrada boiadeira A batida da porteira ecoava no sertão Ecos que ainda permanecem em meus ouvidos No estradão de chão batido, chão de minha solidão Como a porteira que eu pechei lá no sertão Outra porteira dentro do meu coração Hoje divide meus caminhos desiguais E se fechou no triste adeus do nunca mais Por ter a velha no caminho de meus passos A batida de seus braços em seu peito de madeira Foi a divisa da infância pra mocidade No batente da saudade deixou marcas erradinhas Na outra banda eu deixei o meu passado Enquanto que desse lado arrasco a cruz do presente Presente triste de chegadas e partidas Onde a porteira da vida deixou marcas no batente Como a porteira que eu pechei lá no sertão Outra porteira dentro do meu coração Hoje divide meus caminhos desiguais E se fechou no triste adeus do nunca mais Hoje divide meus caminhos desiguais E se fechou no triste adeus do nunca mais Construí minha casinha na beira de um ribeirão Ali eu vivo feliz no meu pedaço de chão Levanto de manhã cedo vou pra beira do fogão Depois que eu faço um café vou tratar da criação Galinhada no terreiro muito porco no chiqueiro No pasto meu alazão Ali eu vivo contente sou um caboclo folgado Tenho minha esposa amada que está sempre do meu lado Me dando apoio em tudo me sinto realizado A coisa que eu mais gosto quando eu subo pro cerrado Ouvindo a passarana cantando em revoada Meu recanto é abençoado Meu sítio é muito pequeno Mas tenho muita fartura Colho o mirim, engordo o porco Pra garantir a gordura Pranto arroz no banhado Na horta muita verdura No engenho eu moço a cana Pra fazer a rapadura Pra tossar o meu café Acredite se quiser É mesmo uma gostosura Aqui vivo sossegado De Deus tenho a proteção Não dependo de ninguém Sou empregado e sou patrão Tenho meus filhos criados Com boa educação Antes de ir pro serviço Faço a minha oração Quando é de tardezinha Volto pra minha casinha Com Deus no meu coração Na velha fazenda Lugar que morei Até completar minha maioridade Após alguns anos que me ausentei Hoje estou aqui pra matar a saudade Voltei pra rever meu querido recanto Lugar que passei a minha mocidade Mas quando avistei o velho casarão E sobre o telhado se pós de São João Escondendo dele a sua identidade Ao entrar na casa já toda em ruínas Pulsando encontrei numa velha gaveta Cabeças de palha, pedaços de fumo E um carnivetinho de marca gordeta Carvão do braseiro em cima da taipa Do fogão de lenha já meio campeta O meu desalento na hora foi tanto Lembrei do poeta Batista dos Santos Ao ver sobre a chapa a chaleira preta Na piquinha d'água não vi mais a tábua A ó de mamãe nossas roupas lavava Um pouco pra cima do trilho da pica O varal de arame também não estava Do porão da casa foi levado embora Toda ferramenta que papai usava Somente o pilão feito de cabriúva Estava exposto sobre sol e chuva Pois ele a ninguém jamais interessava O jardim que havia em volta da casa Tudo abandonado, coberto de mato O pé de roseira não existe mais Morreu sufocado pelo arranha-gato A velha carcaça do carro de boi Foi deteriorado pelo tempo ingrato Vendo a cada canto pedaços de sonhos Para não ficar ainda mais distônio Eu vou encerrar por aqui meu relato O pé de raro e o brilho da pique Eu vou encerrar por aqui meu relato E eu vou encerrar por aqui meu relato E eu vou encerrar por aqui meu relato Eu vou encerrar por aqui meu relato Peito bom e viola boa são duas grande riqueza Viola boa e peito bom tenho pra minha defesa Eu venho vindo de longe e não sou desta redondeza Chegando trago alegria, saindo deixo tristeza Ai, ai, moreninha Ai, moreninha, amaste fora de hora Ai, moreninha, amaste fora de hora Agora acabei de crer, quem te ama vai-se embora Agora acabei de crer, quem te ama vai-se embora Ai, ai, moreninha Sou um caboclinho do mato, eu vim de lá pegar balaço E eu não sei falar bonito, se eu começo eu me embaraço No braço desta viola, o que ninguém faz eu faço Muitas morenas importantes têm chorado nos meus braços Ai, ai, moreninha Pra fazer a despedida convidei meu companheiro Vou deixar a moreninha chorando de desespero Coração que custa caro, eu conquisto sem dinheiro Morena, te dou conselho, não se case com o joleiro Ai, ai, moreninha Ai, moreninha, amaste fora de hora Ai, moreninha, amaste fora de hora Agora acabei de crer, quem te ama vai-se embora Agora acabei de crer, quem te ama vai-se embora Ai, moreninha Ai, moreninha, amaste fora de hora Ai, moreninha, amaste fora de hora Vai, minha boiada Boiada, carreira, vai Leva por essa estrada Um carretão, um carretão de saudade de seus tocões que não cantam mais No vai e vem desta vida Muita coisa mudou Tentando a sorte sozinho Já muito tempo passou Lembrança hoje é saudade do tempo que já se foi Do tempo do candeeiro tocando carro de voo Vai, minha boiada Vai, minha boiada Vai, minha boiada Vai, minha boiada 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 Recordo nestas palavras Pedaço de minha vida Os meus cabelos branquinhos E a minha missão cumprida Lembrança hoje é saudade Do tempo que não cantam mais CovIDE Chão à primeira vista foi o que aconteceu Mas a deusa dos meus sonhos que com o olhar me envolveu Era de um outro mundo, bem diferente do meu Morava na capital, que por amor afinal Num apartamento central, hoje vive ela e eu Vivendo sem alegria, vou morrendo todo dia Pra acabar com essa agonia, cidade grande, adeus Vou sentir o cheiro das flores do mato Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou, terceira ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Ela é da sociedade, eu sou um sertanejo nato Dentro de um terno de linho tem um caipiado mato Não gosto de estrogonofe, gosto de feijão no prato Na verdade aqui eu sou um rato com medo do gato Me sinto um jecatatu de um tal monteiro louvado Viver longe desse lugar o meu amor vai tentar E se ela se acostumar, vai ser o maior barato Aqui eu vivo inquieto, vou mudar o meu projeto Desta selva de concreto Eu não quero nem retrato Vou sentir o cheiro das flores do mato Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou, terceira ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Comecei a ter o meu coração Tempo trabalhar na estrada Com um caminhão de dez toneladas Um bom encerado e corda dançada Boa ferramenta embaixo da almofada Levo a minha vida sempre atriburada Não tenho de mim o feriado de nada O meu caminhão é minha morada Na sua cabina eu passo pousada Se a estrada é lisa pro carro rodar Eu ponho as correntes pra não derravar Vou cortando o chão até onde dá E se o carro atola não pego forçar Eu tenho um chicão que é pra levantar E com um enxadão começo a painar Eu passo uma estiva sem me lamentar Uma reduzida e eu saio de lá Eu só viajo a noite e essa é minha sina Tenho um bom farol pra cortar neblina E se chove muito abaixo as cortinas O gigante roda pra onde se destina Eu já fiz diretas do Rio Alondrina Fui a Pluminal e Santa Catarina Eu fui de Goiás cortando as campinas Pra Belo Horizonte, capital de Minas Eu faço transporte seja pra onde for Fui de Porco Alegre pra São Salvador E de Curitiba transportei valor Como de São Paulo cortando o interior Eu tenho cuidado, não corto o motor E não piso muito no acelerador Viajo sozinho sem nenhum temor Um bem São Cristóvão que é meu protetor Ainda é meu protetor Qual a consistência e a sua cultura E aí Se você saiu também O que é o que é que é que é que é que é uma mistura A gente não tem mais o que é 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 a mais que é que é que é que é que é que é. Estou fracassado e ando bebendo Foi você ingrata que foi meu amor Você pouco a pouco foi me esquecendo E hoje em meu peito eu sinto essa dor Se você soubesse o quanto parece Ele não esquece esse trovador Esta solidão com tantos fracassos Eu senti o braço O teu calor Nos braços de outubro parece feliz A sorte não se quis me ver contrariado E hoje nos bares de copo na mão Vejo sua imagem sempre ao meu lado Bebendo eu esqueço você, meu amor Que foi linda fora do meu jardim Pois quem ama sofre Eu estou sofrendo Por você ingrata Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Se você um dia A falsidade doar devagar E assim bebendo eu vou te esquecendo Você traidora que foi meu amor Eu estou sofrendo Na testa dos bares Eu fico encostado Somente ao meu lado A traça da dor Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto